Boa tarde, meu nome é Carla Zambelli, eu sou porta-voz da Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos. Estamos aqui na Câmara, há poucos minutos, de uma ação que vai dar o que falar para vocês aí em todo o Brasil. Nós vamos nos algemar em torno de uma das colunas do Salão Verde da Câmara dos Deputados, Câmara Federal em Brasília. Nós precisamos do apoio de vocês. Esse ato é em protesto pelo impeachment, para que o Cunha acolha o pedido de impeachment do doutor Hélio Bicudo Janaina Pascoal. Nós precisamos que vocês brasileiros estejam junto conosco. Não adianta 10, 20 brasileiros, 60 brasileiros estarem aqui em Brasília e vocês aí em suas cidades não se mobilizarem. Nós precisamos que vocês saiam às ruas, se encontrem na Câmara dos Vereadores das suas cidades, nas Assembleias Legislativas das suas capitais e se mobilizem em torno do impeachment. Vamos fazer uma grande mobilização nacional em torno deste tema, mas nós precisamos do seu apoio. Viralize esse vídeo e peça aos seus amigos, aos seus familiares que compartilhem esta informação. Nós precisamos de você, o Brasil precisa de você. E chegou a hora, o impeachment não pode mais esperar. O Brasil não aguenta mais desemprego, recessão, inflação, dólar em alta, falta de investimento, falta de confiança internacional no nosso país. Nós precisamos tirar essa presidente do nosso país e contamos com vocês. Pessoal, nós estamos aqui agemados e a CUT está vindo para cá, deixaram eles entrarem na Câmara dos Deputados e estão vindo para cá tentando confrontar a gente. Pedimos que vocês nos apoiem e compareçam às ruas, saiam às ruas e em sentido de apoio para nós. Por favor, nós precisamos de vocês. Arrumou o projeto.